Mãe e filho caíram de moto após o pneu estourar na tarde desta segunda-feira na PR-445 entre Londrina e Irerê. A mulher que estava na garupa foi levada ao hospital inconsciente com ferimentos graves na cabeça. O filho sem camisa aguardava à beira da pista notícias do estado de saúde de sua mãe. Conversando com os socorristas do SEAT, ao lado de um irmão e de seu pai, o jovem dava detalhes do que teria ocorrido, pois a mulher sofreu ferimentos graves na cabeça e estava inconsciente. Os dois saíram de Cambé, sentido Tamarana, para buscar um carro quando sofreram uma queda de moto no trecho da PR-445 entre Londrina e Irerê, sentido Curitiba. Segundo uma testemunha, a mulher estava no meio da pista da PR-445 logo após sofrer a queda. O filho dela é quem pilotava a motocicleta. Ele estava desesperado. A testemunha contou que tentou fazer o máximo que pôde, no sentido de auxiliar no socorro. Mas, infelizmente, o estado de saúde da mulher era gravíssimo. Estourou os pneus. Ele estava ali aproximadamente 70, 80 por hora e eles caíram. Portanto, com ele não aconteceu absolutamente nada. Só ela que bateu a cabeça e acabou se ferindo. O médico do SAMU esteve no local do acidente e foi necessário entubar a Adilaine Aparecida Castilho dos Santos, de 36 anos. Segundo o socorrista do SEAT, o trauma de crânio era grave. A vítima está do grave. Na nossa abordagem, ela já estava inconsciente no local. E aí, necessitou o médico no local também. Já foi solicitado assim que saímos da base. E chegando no local, confirmada, então, vítima inconsciente. O médico acabou entubando ela no interior de ambulância e encaminhando ao hospital. A mulher, de 36 anos, foi levada para o Hospital do Coração de Londrina, correndo risco de morte. Um TCA grave ali, bateu a cabeça. A princípio, lesões ali aparentes, nenhuma mais grave, mas na cabeça mesmo. Na hora da abordagem, já estava sem capacete. Provavelmente, na hora da queda, houve aí a injeção do capacete. E aí, mais é na cabeça mesmo.